Chegou a hora então da 390 Duke, é isso mesmo, olha o design dessa moto, começando pelo design, é a parte que mais me encanta A questão técnica dela também nem se fala né, começando com a suspensão zona invertida dessa aqui WP Sistema de frenagem dela, olha isso, nossa qualidade, quadrão de treliça, top Motinha monocilíndrica e vamos mostrar na prática pra vocês como que ela se comporta, beleza? Bora, bora? Antes de mostrar na prática pra vocês, o que que eu vou fazer? Olha, tanto que eu fico pra cima dela aqui, é engraçado né, a posição de pilotagem dela Eu sugiro sempre essa motinha pra quem tem menos de 1,80, então de 1,80 pra baixo Ó, quem não assistiu o vídeo anterior, assista com a 890, que ficou legal, falei sobre ela Mas ó, posição de pilotagem, eu posso regular a pedaleira também dela, se a pessoa for muito alta E eu posso regular guidom também, as vezes colocar um guidom um pouquinho mais alto, né, pra que fique mais confortável Mas o entre-eixo dessa motinha, ela é muito curta, olha isso, ela é um, cara, parece uma bicicleta O que que eu vou fazer aqui? Eu vou no setup e eu vou colocar ela super moto, ela tem a opção de super moto Continue pressionando Super moto Com isso, eu consigo desativar a ABS Tá? Então ela não tem modo de pilotagem, até onde que eu sei Eu posso só configurar a shift light, etc Né? E vamos já testar ela pra vocês Olha o barulhinho, monocilíndrico É isso Bora? Nossa, uma das características que eu acho muito, muito boa é a embreagem da KTM Nossa, a embreagem é muito molinha, é muito gostosa É, parece que ela tá com a ABS desligada É muito bicicletinha ela, nossa senhora Nossa, desenvolve bem alto, ela vai abrindo Eu fico bem alto nela, sabe? Não dá nem pra deitar O posicionamento dela Bora, KTM Que motinha gostosa E gira bem, viu? Por ser um motocilíndrico Muito segura Muito estável Deixa eu dar uma voltinha aqui no maior na rotatória Vamos dar duas? Porque eu alcanço rápido Mudou uma diminuída aqui, tá galera? Essa rótula, ela é muito legal de entrar rápido E entrar no slide Mas eu não vou fazer isso agora Aqui é muito bom de entrar, ó No slidezinho E aqui eu já chamo Na mão Eu não vou nem arriscar aqui, né? Agora não O freio dela Meu Deus do céu Que freio na mão Nossa Sensibilidade de acelerador Finíssima Que motinha na mão Parece um brinquedo Por exemplo A diferença dessa moto Que eu percebo Pra MT-03 E pras concorrentes, né? Que é a Kabazaki também É que ela é muito mais leve Ela é muito mais fácil Ela é muito mais rápida Mais ágil Movimenta muito rápido Que motinha legal Olha só Ela é pequenininha Ela parece um brinquedo E essa parada de Ah, ronco Cara, eu não importo isso não Eu particularmente Que motinha na mão Parece que é uma moto Muito no perfil De ir pro cartódrom Treinar no cartódrom Sabe? Muito ágil Não cansa Você pilota Ela é estável A suspensão dela É excelente na curva Não balança nada Olha lá a monstra Olha o paralamão Lembra a meia-meia, né? Aquele estilo de moto Pois é Então é isso KTMzinha Tecnologia aqui Embarcada com Esse farol Maravilhoso Rapaz Que motinha, viu? Muito, muito gostosa Essa moto É muito boa também Pra fazer manobra Pra treinar manobra Especificamente Que é, nossa Muito curta Muito fácil de pilotar Vamos voltar? Vamos Um remap nessa moto aqui Um escape Vixe Maria A bicha vai Você ganha muito tempo Com estabilidade Com suspensão Ela é muito estável Esse é o principal aspecto Sobe danada Uai Quer subir não? Vai subir? Não é possível Não é possível Não é possível Porra Lembrando que É a primeira vez Que eu pego ela Então é o primeiro contato A intimidade Com a moto Ela vai Tendo com o tempo Você ir entendendo Qual é o torque ideal Muito agressiva A forma de pilotada É muito atacada Show de bola Brinquedo Isso aqui é um brinquedo É um brinquedo Literalmente Muito fácil De pilotar Muito fácil De manusear Batente colado Não estou nem movimentando O guidom Ela está totalmente Encostada Então Esse tipo de movimento Com ela É muito fácil Para os dois lados Vamos lá Batente colado O guidom não movimenta Colado Então Esse tipo De agilidade Aqui É muito básico De fazer Porque ela é muito Curtinha Então Você bota ela Em qualquer lugar Que morrotinha Gostosa Radiador Já Chamou Já deu até um cheirinho KTM 390 Para vocês Gostaram? Eu gostei dela também Aprovadíssima 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 Aprovadíssima